Esta Arte Fair é uma Feira Internacional de Arte Contemporânea que pela primeira vez se realiza no Estoril. De sexta a dia 11 a domingo, dia 13 de julho, todas as tardes. Temos 35 galerias internacionais, das quais a maioria delas são estrangeiras. 179 artistas, de nomeada. 9 projetos de artistas individuais apresentados por 9 galerias, das quais apenas uma é portuguesa. Temos uma exposição sobre o tema Desenhar o Mundo, que apresenta 18 artistas que vêm de 10 países. E temos 4 debates, cada um em cada dia e que têm 17 intervenientes. Vai encontrar aquilo que, de mais atual, mais moderno, se faz atualmente na Arte Contemporânea. Não apenas em Portugal, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto